Música Pessoal, eu estou aqui no bairro Campos Elísio, mais precisamente na Alameda Glete, vocês estão vendo aí. E eu vim aqui fazer uma compra para uma obra que a gente iniciou essa semana. E eu achei interessante fazer uma pesquisa de preços aqui. Para você que acompanha o meu canal que está fora de São Paulo, a Alameda Glete tem uma particularidade. Hoje, 90% das lojas que estão localizadas aqui, estão instaladas aqui, vendem equipamentos para refrigeração, maquinários, ferramentas, materiais. E eu vou fazer uma pesquisa de preços para estar apostando aí para vocês, dos principais produtos que a gente utiliza no dia a dia. Que é tubo de cobre, os principais gases, o R410A, o R22 e também o fluido de limpeza, cabo PP, está certo? E antes de eu conhecer essa região, essa rua aqui, eu fazia compra na zona leste de São Paulo ou então na região do ABC. E depois que eu passei a fazer compra aqui, eu consegui ter uma economia de até 30% na compra dos materiais. Só para vocês terem uma ideia, o tubo de cobre lá na minha região está custando R$ 54,00 o quilo. Aqui na Alameda Glete, você consegue por R$ 35,90. Para quem utiliza 100 a 150 quilos de tubo de cobre por mês, é uma economia boa. Então, vou estar fazendo aí essa pesquisa, vou estar selecionando umas três lojas, das melhores e maiores que tem aqui nessa região. E só para vocês saberem também, os principais sites que vendem esse tipo de produto na internet, tem loja aqui nessa rua. Como por exemplo, eu estou aqui bem em frente a uma, só para vocês verem aqui, a Frigelar, a STR ar-condicionado, a Zeon e muitas outras. Vou fazer um tour rápido pela rua para vocês terem uma ideia aí do potencial desse comércio aqui nessa região. A Alameda Glete, ela fica localizada no bairro Campos Elíseos, na região central de São Paulo. E é nessa região que se concentra a maior parte das lojas especializadas em venda de equipamentos, materiais, ferramentas para climatização, refrigeração, tanto comercial, residencial ou industrial. Ela fica localizada entre o metrô Santa Cecília e o metrô Marechal Deodoro, a estação do metrô Santa Cecília e a estação do metrô Marechal Deodoro. E ela começa aqui no viaduto, no elevado Presidente de João Goulart, onde que tem mais as lojas, até a Avenida Rio Branco. Então todas essas ruas aqui ao entorno da Alameda Glete tem lojas especializadas em equipamentos para refrigeração, ar-condicionado. Então se você é de fora de São Paulo, de repente está fazendo obras aqui na região, ou até mesmo daqui de São Paulo, mas não conhece, aí você fica sabendo como vocês podem ver as principais lojas como a Frio Peças, a Distribuidoras aqui da Electrolux, a Planeta Frio, essa Mixpeça, e várias outras lojas aqui, a Zeon. Tudo isso aqui são lojas especializadas em equipamentos para refrigeração e climatização. Beleza? Olha pessoal, eu estou aqui em frente ao 926, já é uma das lojas, só para você ter ideia aqui. Olha esse maquinário aqui. Essa rua não é muito extensa, ela tem mais ou menos 800 metros, umas 9 quadras, e praticamente umas 6 ou 7 quadras é só esse tipo de comércio. Por exemplo, aqui é a Frigelar. Vamos mais para frente. Essa loja aqui, a Caris Frio, Ela tem uma variedade de peças para fogão, geladeira, freezer. E vai indo. Tudo aqui, o que vocês estão vendo, são lojas especializadas em equipamentos, maquinário para refrigeração, para máquinas de lavar também. Aqui. Tudo isso daí, até onde a vista alcança, são tudo lojas especializadas em materiais para refrigeração e ar-condicionado. E aí, eu acho que o suporte não vai dar lá. É, ele acompanha, né? Ah, ele acompanha? É, aí tem. Ação para que ela é da manhã, o suporte não vai dar. Isso aqui. Isso aqui é a Frigelar, muito conhecida também. Tem até comercial na TV. Câmera frigorífica, portas. Essa aqui é especializada em equipamentos usados. Essa daqui é a Cairofrio, é uma das melhores também. Tem bastante variedade. Vou começar a fazer a minha cotação de preço por ela. Vou começar a fazer a minha cotação de preço por ela. Agora você tira o pedido no meu CPF, é 567. Essa rua aqui é a Rua Barão de Campinas, ela é mais especializada em peças para máquinas de lavar, micro-ondas, está vendo? Fica a travessa da Alameda Glatch também. Fica a travessa da Alameda Glatch. 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 Fica a travessa da Alameda Glatch.